§ 1026-A O recercimento aos oficiais de Justiça por deslocamento entre fóruns de comarcas diversas, quando da prestação de serviços cumulativos determinados pela Presidência do TJSP, observará o seguinte, inciso I, não se aplica a mandados pagos, nos quais as custas de diligências e seus eventuais acréscimos para as comarcas do interior já ressarcirem todo o deslocamento, não sendo possível onerar a parte pela distribuição demandado ao Oficial de Justiça, que acumula funções fora da sede de sua lotação. Inciso II, não se aplica a deslocamento nos plantões judiciários. Inciso III, é vedado o ressarcimento retroativo de valores por período superior a dois meses anteriores àquele correspondente ao mês do ressarcimento. Inciso IV, não se aplica o ressarcimento extraordinário, quando a distância entre os fóruns de origem e de acumulação for igual ou inferior a sete vírgula cinco quilômetros. Inciso V, são elegíveis ao ressarcimento extraordinário a apenas os oficiais de justiça, que possuam determinação de prestação cumulativa em vigor, publicada em DJE, por designação da presidência do TJSP, e desde que cumpridos todos os demais requisitos estabelecidos neste artigo. Inciso VI, o lançamento deve ser feito no mapa de mandados gratuitos do Oficial de Justiça, após obter todas as autorizações necessárias, uma vez para cada grupo de dez mandados cumpridos no mês de envio do mapa, com arredondamento a maior para fração de cota em cálculo final. com cotas de ressarcimento extraordinário fixadas em três, em portaria, e cumpridos 54 mandados no período, divide 54 por 10 e multiplica-se por 3, para resultado 16,2, arredondados para 17, número total de cotas a margear no mapa. Inciso VII, caberá ao Juiz Corregedor Permanente da SADM que receber o Oficial de Justiça para prestar serviços cumulativos. Alinear e expedir portaria específica, que regulamente a distância em linha reta entre os juízos, do Fórum de Origem do Oficial de Justiça ao Fórum de Destino por Acumulação, as cotas de deslocamento e, para o caso de ser obrigatório, o uso de pedágio, balsa ou ferry boat, no trajeto específico para a acumulação, especificar seu valor vigente, e as cotas respectivas acrescidas, observados os parâmetros previstos no artigo 1.025, para uma cota a cada faixa de 15 km, além da distância mínima prevista no inciso IV deste artigo, limitado o ressarcimento extraordinário à quantidade de seis cotas, independentemente da distância contida na portaria e já inclusas as cotas correspondentes aos valores dos gastos de pedágio, balsa ou ferry boat, devidamente comprovados pelo Oficial de Justiça ao responsável da SADM, da Comarca de Acumulação, na forma do artigo 1.025, inciso III. Alinear b encaminhar essa portaria à Corrigidoria Geral da Justiça para revisão hierárquica. Alinear c. Caso haja portaria em vigor, anteriormente homologada pela Corrigidoria Geral da Justiça e dentro dos critérios de autorização estabelecidos neste artigo, outros oficiais de Justiça que acumulem e provenham da mesma comarca de origem, poderão ser incluídos por mero despacho na portaria, a partir da data da aprovação em diante, enquanto a acumulação estiver vigente e as informações de origem e destino permanecerem inalteradas, sem necessidade de comunicação à Corrigidoria Geral da Justiça, mantido o histórico atualizado em expediente administrativo para eventual consulta ou requisição de informações. Inciso VIII. Caso o Oficial de Justiça cumpra mandados gratuitos em unidades judiciais diversas na mesma comarca, como, por exemplo, ofícios judiciais de várias rejuizadas especiais nos locais em que não instaladas as CADM deve lançar em só um dos mapas o recessimento extraordinário, sujeito às penalidades em caso de mais de um lançamento no mesmo período. Inciso IX. Poderá o juiz corredor da SADM que receber o Oficial de Justiça para prestar serviços cumulativos e exigir a apresentação de outras informações ou documentos que entenda relevantes para a análise do pedido ou a fim de facilitar o procedimento de conferência ao chefe da sessão, responsável e demais servidores, assim como propiciar meios para fiscalização efetiva, podendo escalar o Oficial de Justiça em acumulação para participar de plantão, preferencialmente à distância, nos dias em que ocorra o efetivo deslocamento para cumprimento de mandados, nos termos do art. 1051. Se coincidir a escala com a comarca de origem, esta terá preferência, devendo ser comunicada a incompatibilidade de data com antecedência mínima de cinco dias ao corredor permanente da SADM de acumulação. § 1º O termo comarca utilizado no presente artigo também se aplica a fóruns distritais e o termo SADM inclui também as unidades judiciárias de lotação de oficiais de justiça, onde aquela não houver. § 2º A presente disciplina não se aplica a questões relativas a remoções, transferências ou relotações de oficiais de justiça e demais atividades concernentes à atribuição administrativa da presidência do TJSPE. § 3º Este artigo não se aplica aos mandados cumpridos de forma remota, ante a proibição de seu ressarcimento. § 4º Em caso de irregularidade em margê-amentos de que trata este artigo, a corredoria permanente da comarca de origem do oficial de justiça deverá ser comunicada, observados os termos do artigo 1009 e 1048. Subseção IV Das despesas de condução relativas às fazendas públicas. Artigo 1027. O ressarcimento das despesas de condução do oficial de justiça será realizado pela Fazenda Pública interessada, depois de entregue ao seu representante, especialmente indicado à relação mensal dos mandados, modelo próprio e cópias das certidões do respectivo cumprimento, observada a disciplina fixada nos artigos 10011, 10012, caput 1007, caput, § 2º, alínea c e § 4º e 1026, § 2º, todos destas normas de serviço. Parágrafo único. Os novos valores decorrentes do reajustamento da UFESP serão aplicados somente aos mandados que tenham sido expedidos após a sua vigência. Artigo 1028. O ressarcimento de que trata o artigo 1027 faceá no mês seguinte ao do cumprimento de mandados, desde que entregue a relação até o dia 5 daquele mês, e será efetuado a través de depósito em conta corrente do oficial de justiça, aberta a consoante a Artigo 1022, § 1º. Artigo 1029. Nas Comarcas do Interior, o Juiz Diretor do Fórum, atendendo as peculiaridades locais, regulamentará o disposto nos artigos anteriores e solicitará a Corrigidoria autorização para alterações de fundo que se fizerem necessárias, observando-se sempre o determinado no Artigo 1012, § 1º. Artigo 1030. Em caso demandado de interesse das Fazendas de outros Estados e de Municípios não localizados na Comarca em que tramitar o processo, será observado exclusivamente o disposto no Artigo 1014. . .